Aposentados têm sobrepeso ou estão obesos, assim como adultos de meia-idade, adultos jovens, adolescentes e até mesmo crianças. Funcionários de escritórios são gordos, trabalhadores braçais são gordos, sedentários são gordos e os atletas também. Brancos são gordos, assim como negros, os hispânicos, os asiáticos. Quem come carne é gorda e quem é vegetariano também. Então, hoje essa é a grande realidade. Está todo mundo acima do peso. A grande maioria das pessoas hoje vem lutando contra o sobrepeso, vem lutando para conseguir emagrecer. Então, mesmo aquela pessoa, eu gosto muito de falar isso, você vai na academia, você vê uma pessoa lá pegando muito peso, muito forte, mas a barriguinha de trigo não sai. Então, você vê que a maior parte das pessoas hoje, para ter um corpo muito definido, ou elas vão ter uma ótima relação com a alimentação, geralmente comendo comida de verdade, ou vai ser uma pessoa que demanda muita energia no seu dia a dia, ou vive para treinar, ou tem um trabalho braçal extenuante e acaba gastando muita energia. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.